Jurgen Klopp volta atrás em sua aposentadoria, mas a sua função no futebol vai ser diferente daquela que estávamos acostumados a vê-lo desempenhando no Liverpool ao longo dos últimos anos. Foi anunciado às 5 horas da manhã aqui do horário de Brasília. Jurgen Klopp foi anunciado como o novo diretor global de futebol da Red Bull. É exatamente isso, minha rapaziada. O diretor global, o diretor responsável pelo futebol na Red Bull é Jurgen Klopp. A empresa multinacional que possui franquias, clubes como RB Leipzig, RB Salzburg, Red Bull Bragantino, New York Red Bulls, entre outras. Klopp já saiu da inércia, certo? Não aguentou meses e meses sem fazer absolutamente nada. E ganha um cargo numa das maiores empresas do planeta no ramo esportivo. Não é exatamente o que a gente queria ou imaginava, isso é bem aleatório. Mas não tenho dúvidas que Klopp pode dar uma apimentada no que realmente falta para a Red Bull nesse momento no futebol, que é a competitividade. Um grande representante no mundo disputando na primeira prateleira do futebol mundial. Ou equipes mais competitivas nos seus respectivos lugares de enfrentamento. Eu confesso que eu gostaria de ver Jurgen Klopp voltando a treinar alguma equipe. E agora fica ainda mais difícil, já que ele pega um cargo como diretor de futebol geral em uma grande empresa.